Olá, meu nome é Ivan Orso e eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Hoje estou aqui para dar uma dica sobre alimentação. Você já sentiu alguma vez azia, queimação, dor no estômago, estufamento, gases ou diarreia? Esses sintomas são extremamente comuns e muitas vezes eles estão relacionados ao que e como você come. Para evitá-los, é importante comer devagar, mastigar bem, evitar de tomar líquidos junto com as refeições, comer menores quantidades mais vezes ao dia e esperar até duas horas para deitar depois de comer. Se, fazendo tudo isso, os sintomas não desaparecerem, é importante procurar o seu médico. Espero que essa dica tenha ajudado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho